Olá, médicos veterinários! Em nosso Entre Clínicas de hoje, vamos conversar com o especialista Miguel Moreira, que é palestrante e convidado da Qualitas. Olá, professor, obrigada pela sua presença. Eu quero fazer esse convite. Professor, são muitas as vantagens na utilização das técnicas de biotecnologias, né? E o mercado de grandes está aquecido e atento a esses procedimentos. Então, a gente queria saber um pouquinho mais de como obter um resultado positivo na reprodução bovina. É necessário realizar o planejamento da atividade e colocar em prática programas de melhoramento genético e reprodução animal, levando em consideração a disponibilidade das biotecnologias e associada à nutrição e ao bem-estar animal. Entendido, professor. E quais são as biotecnologias da reprodução disponíveis na atividade pecuária? Hoje nós temos ainda a inseminação artificial convencional com observação de sil, a inseminação artificial em tempo fixo, o uso da ultrassonografia para diagnóstico de gestação e sexagem fetal, algumas biotecnologias de ponta, como a transferência de embrião, fertilização in vitro, a tifói e o ultrassonografia color doppler para diagnóstico precoce de gestação. Entendi, professor. E existe um motivo, assim, principal para que essas biotecnologias não sejam aplicadas no campo com tanta frequência? São vários os motivos. Entre eles eu posso citar a falta de estrutura de algumas propriedades, a baixa capacidade de investimento e a pouca qualificação dos profissionais no mercado. Entendido, professor. Obrigada pela sua participação, pelo esclarecimento das dúvidas. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. E para você que se interessou pelo tema, a Qualitas possui a pós-graduação de reprodução e produção de bovinos. Para saber mais, acesse o nosso site. Venha para a Qualitas e seja referência em medicina veterinária. Para saber mais, acesse o nosso site.